Lá nasceu uma estrela Terra, ação cheia no tempo, tem voo na terra Espanhol mesmo fora, só volte e vá Terra, ação cheia no tempo, tem voo na terra Terra, ação cheia no tempo, tem voo na terra O canso da, sodal, sodal O canso da, sodal, sem fim O canso da, sodal, sodal O canso da, sodal sem fim A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.